João Paulo faleceu em Atibaia, São Paulo, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Empresário de sucesso, domiciliado na cidade de São Paulo, São Paulo, João Paulo possuía inúmeros bens, dentre os quais se incluem uma casa de praia em Búzios, Rio de Janeiro, uma fazenda em Lucas do Rio Verde, Go, e alguns veículos de luxo, atualmente estacionados em uma garagem em Salvador, Bá. A partilha dos bens deixados por João Paulo é o de São Paulo, São Paulo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 48, CPC. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Artigo 1785, Código Cível. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Arrecada kierrée de auzão do fundo do fundo. Arrecada para o foc the venture de offres. O altre-fe flo